Foi só uma época, mas já acabou, supera Supera, por favor, tá? Eu sei que é difícil pra você superar Mas supera Vai desculpa pra mamãe, dá uma superada Gente, não se passa a base assim Porém, como tá muito clara, eu tô passando assim pra... Só pra dar cor também O legal é ter o fundo amarelado Não acinzentado Como eu misturei essa daqui Com uma base Muito branca da Anastasia Que ela é muito branca Com uma base negra Ficou... Ficou muito mais pro cinza Mas como é só pra você dar uma foto Se for pra sair durante o dia Eu não aconselho Mas se não tiver nada pra falar Se não tiver outra, vai assim mesmo, né? Que eu não tô nem aí Agora eu sei agradecer lá bastante bem Tá? Vocês tão me ouvindo direitinho? Fala aí, ô Nick Não sei quando eu volto a fazer show, não Quando eu lançar alguma música aqui Vocês queiram Então, como a minha base acabou Tive que misturar essas duas bases Vou comprar hoje Isso tudo que eu tô fazendo É pra colocar minha lente nova Topazio Que eu recebi da visual lente Ai, que droga Mas o certo, gente Não é passar A base assim Arrastando, sabe? Porque senão você joga lá pra um canto só Mas como essa daqui tá muito consistente Com muito grossa Porque mistura de duas bases totalmente diferentes Eu tô arrastando pra tirar realmente o aspecto de grosso E deixar o seu bom Seu bom aspecto fino Tá entendendo? Seu bom aspecto fino, querida E um dos segredos é você Aplicar Sem pressa Os pontos que você sabe que craquela Por exemplo, aqui, ó Aqui é o lugar que mais craquela a base Então, ó Fixa bem Sabe? Tá um pouco fortinha Mas também Eu tô forte não Eu tô gorda mesmo Obrigada Não tem babado Lógico Mulher evoluída Lady Ó Beleza Esse creme nível Que é maravilhoso, tá? Pra você usar pra ir a base Né? Júlia Júlia, minha amiga Tá no rio na minha terra Júlia Trans mais bonita Que eu conheci As outras que aceitam Close De Julinha, querida Julinha milhões Gata É Julinha milhões Na cara delas E acabou, querida Pra elas Julinha chegou no rio Tirou o pão e o leite Das carioca Caralho Pra que isso Julinha Indico, Júlia E tem o laser também Da Aí Na Tijuca Só pegar o metrô Muito boa Muito boa A manicure também Copacabana Maravilhosa Cabeleireiro A Júlia A Júlia Que tira o pão Da boca Delas Vai no perfil Da Júlia Leite Ok Pra tu ver Sim Ela tem a mesma Máquina da Lala Doutora Miria E ela é amiga Da Lala As duas Começaram juntas Doutora Miria Querida Você fala que fui eu Que te indiquei Pegar um descompasso Manda Júlia 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 foi tirar o pão E o leite Da boca delas Tá entendendo E elas vão ter Que aceitar Querida Não tem babado Querida Doutora Miria Eu tenho o número dela E elas vão ter Que deitar Querida Pra Júlia Querida Vão ter Que aceitar As carioca Tem que aceitar Que a bicha é bonita Gente Cadê o negócio Primeiro que a bicha Fecha Depois a bicha é bem Primeiro que a bicha Fecha Dá o pó de banana Você passa o pó de banana Aonde Pra aquela massa Principalmente se você For sair de dia O pó de banana Ele é melhor Pra quem é morena Tem a pele morena Quem é loira E a pele muito branca É melhor só usar O translúcido mesmo Tá entendendo Ó E aí você dá Aquela esquecidinha Dele aqui Eu gosto de passar só aqui Porque aqui é a parte Que dá aquela Principalmente quando é de dia Tá entendendo Ah e por que Que sobe um pouco No nariz Porque quando você vai Desenhar o seu nariz Você desenha A parte superior Você tem que escolher Se ele até embaixo Então pra não Entrar aquela base Que já foi passada Ali nesse bafom Você dá aquele Axé Baluaie Do Atotô Júlia querida Tirando o pão E o leite Querida Das bicha Que babado Que babado Julinha querida Isso mesmo Renato Faz sim É muitas blogueiras Esquecem de avisar Que Quando você vai Desenhar o nariz Não tem que desenhar Até aqui embaixo Tem que desenhar Só essa parte aqui Essa parte É bom você aplicar O pó de banana Ou translúcido Entendeu Você aplica o pó translúcido Ou de banana Justamente pra não Encraquelar Entendeu O que é encraquelar Pra quem não sabe O que é encraquelar Quando você passa a base Sem hidratar o rosto Uma base de qualidade ruim Ou até muitas camadas de base Pra despassar qualquer coisa E começa A se quebrar No seu rosto Conforme você sua Se você pega no sol Entendeu Então pra não acontecer isso Existe o pó De banana pra morena E translúcido pra branca Aqui é da Mary Kay Translúcido Pra quem não sabe É esse daqui Que é bem bacana Também Bom, agora eu vou Começar A aplicar na bicha Seu bom pó Que já tá acabando Ó, tá no final Tá sofrido Renato chegou Tô saindo Ai, vocês não param Casas de loucura Leite choquei Que seu bom namorado Morriu, né Querida Pra quem duvidou Que ele encontra aí O amor Querida Tá isso Sua boa resposta Querida Leite choquei Não quer assumir Que está apaixonada Mas eu já Catei tudo Que comigo não tem Babado Não tem babado Eu também sou mulher Evoluída Eu também Cato Esbafão Sua boa leite choquei Querida Sua boa leite choquei Leite choquei Vai conhecer Julinha No Rio Julinha milhões Querida E tem que aceitar Sua boa leite choquei Apaixonada Nada Gente, eu estou sofrendo aqui Porque tudo acabou Tá entendendo Sua boa leite choquei Apaixonada Dérrima E eu sei quem é Ela pode não ter contado Pra ninguém Mas eu já Catei Aquele brilho No olhar Bom, gente Então eu estou aplicando Aqui o pó Da Quem disse Berenice Julinha É, manda recebidos Tá bom, gente Quem quiser Ajudar a bicha Tá bom Mande aquele seu Bom recebido Tá entendendo É, minha sobrancelha É maquiagem Sim Que ela é de tatuagem Mas eu já fiz Uma sessão de laser E eu estou apagando Falta duas sessões Daí para ela sumir Completamente Não quero mais fazer isso não De De Sobrancelha tatuada Ui Não, Amanda Eu não faço mais Eu casei Tá entendendo Bom, então Apliquei o pó Deixei aqui Respirar um pouquinho Aquela coisa e tal Agora nós vamos Com os contornos Eu não vou nem pegar O meu contorno Da boca rosa Vocês vão vir Gente, tá tudo No final, ó Tá Porcaria Tá babado Tá saindo louco Completamente louca Vou sair louca Vou lá ver a Julinha Querida E elas vão ter que aceitar Querida Sua boa Leite ok Junto com a sua boa Julinha Na minha terra Natal Querida Seu bom Rio de Janeiro Agora vamos dar uma corada Nesse bafon Tá entendendo Ó Ó Caralho Sua boa Bronzeada Até que eu gostei Da cor que ficou Essa pele Vamos pintar, Julinha Tô chegando Semana que vem E vou marcar uma praia Eu vou ficar em Copacavana Vai ficar dez dias Sua boa Julinha Querida Sua boa Julinha Querida Alex Tu vê a Julinha Você vai ficar passada Ela ganha um prêmio Da trans mais bonita De óculos de grau Esse prêmio Quem deu pra ela Fui eu Tá Eu mesmo que criei Mas é verdade Se existisse esse prêmio Julinha Ia dar um nome Querida Não, mas voltando ao assunto Gente Aqui ó Só fazer assim bem de leve Tá entendendo Meu rosto tá muito inchado Muito Sua boa Julinha Querida Muito Julinha Milhões Querida A trans mais bonita De óculos de grau Querida Não tem que Ela bota o seu bom óculos de grau E ninguém destrói a bicha Ela não perde a beliza E a feminilidade Que um corpo é um corpo Uma cara é uma cara E uma Júlia é uma Júlia Júlia Dentelo Tá entendendo Então querida Sua boa Júlia Querida Agora ó Eu faço com o passeio Visual de contorno Nariz Que eu tenho a mão muito Eu tremo muito Então isso daqui Já faz o risco ó Pá Já Tchau Sua boa Júlia Natan Natan Mão forte Sua boa Júlinha Querida Sua boa Júlia Toledo Tá querida Sua boa Júlia Tá entendendo Se não tiver entendendo Não podemos fazer nada Uma vez Júlia Sempre Júlia Toledo Tá querida Muito bronzeada Muito bronzeada Muito bronzeada Sim Júlia Júliazinha Que Comecei a seguir A Júlia Muito linda Júlia é linda Querida É um amor de pessoa Né Esse viado Que se acha Desviado Feiona Se achando Bonita E dá Cash O chás Bicha É querida Já tô chegando Júlinha Tem que aceitar A beleza de Júlia Dada Aceita Aceita Querida É aquela velha História Ô aceita Ô aceita Seu bom iluminador Que eu não tô morta Né Que eu não tô nem um pouco morna Né Que eu não tô nem um pouco morna Tá entendendo, querida? Sua boa Júlia, querida. Pra elas. Pra elas. Pra quem? Pra elas. Tá, querida. Ô, Tão. Vem cá. Sua boa Júlia, querida. Tá, querida. Tá estranha essa cor do meu rosto? Tá. Tá que cor? Tá negra. Sério? Tá muito, muito escuro. É a cor dela aqui, ó. Trocou, tudo não deu certo. Eu não tô enxergando nada. E eu também passei sua base, misturei. Tá muito, muito escuro. Nossa, que horror, bicha. Tipo, bem escura mesmo. Agora já era. Tá tipo negra, negra. Não, tá tipo muito, você não tem noção. Tá não, bicha. Tá, gata. Tá quase da cor da tua blusa. Ai, bicha, você tá com inveja, viado. Apaga a luz pra tu ver. Apaga aí, bicha. Sua inveja não me atinge, viado. Ah, minha inveja. Se tu fosse negra, você é uma negra belíssima. Mas, porra... Tá negra não, bicha. Tá, mulher. Tô falando. Olha o teu pescoço. Quase branca. Ficou negra belíssima, mas não é tua cor, né? Bicha, eu fiquei negra. Ficou negra brosear, né, querida? Datora. Tá, querida. Não, bota aqui o carregador. Carregador. Gente, eu errei. Fiquei muito negra. Mas gostei. Gostei, achei bem. Foi podre. Que carregador deu, mano? Do celular. Qual? A gente usava também uma adirinha. Tinha uma na minha bolsa preta. Sim, mas não tem cabeça. Tem cabeça aqui, Bacanão? Tem lá uma cabeça. Não, não tem cabeça nenhuma lá. A cabeça que tá lá não funciona. Tá te carregando. Como é que eu vou fazer o vídeo? Eu não tenho cabeça, não. Eu não tenho cabeça há dias. Desde que eu mandei até aqui, porque a gente não deu a dela. Não manda as cabeças para aqui. Deixe que tenha que ficar dando forçado. Tchau. 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 Obrigado. 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 Fala boa pro moreninha. Viado real. Tô muito preta. Gente, eu vou ter que sair.